Olá amigos, conclusão do serviço do Rift 7022, inclusive esse cano, ele foi feito polimento, jateado e oxidado, oxidação fosca, né? É uma oxidação mais resistente do que a brilhosa. Foi feito nele a rampa, rampa. Essas armas, elas vêm com a rampa também aqui feita, né? Os mais modernos, os mais antigos, nem isso vinha. Então aqui, ó, uma rampa sobre a outra. Antigamente, existia uma situação dele não ter essa queda na rampa, e aí ele passava cortando os lábios da munição, ele passava cortando esse beicinho da munição, esse beicinho da munição, ele passava cortando, e aí, quando ele cortava, a munição já ficava com dificuldade, e nessa dificuldade, os gases passavam por baixo e ele dava o direcionamento errado no final, quando saia na coroa. A direita, a esquerda, pra cima, pra baixo, ele dava um diferenciamento no alvo, né? Então, a gente aqui trabalha com a situação de deixar ele alinhado. Quando ele sai dos lábios do carregador que entra aqui na rampa, ele já passa livre. Então, ele não vai dar desgaste no chumbo. O projetil não vai ter desgaste, certo? Não tem desgaste, ele já passa praticamente alinhado pra dentro da câmera. E mantém uma velocidade melhor. Bem, pessoal, aqui é a peça, ó. Tô na fase de montagem. A praticidade agora é bem maior, ó. Carregador, quando a gente pôr aqui, ele já cai, ó. Né? Aqui, é porque não tem o peso da situação. Bota a mão embaixo aí, pra não... Né? De novo. Né? Porque aqui o ferrolho pega. E, ó, vou... Vou fazer como se eu estivesse atirando. Tendei de atirar. E aqui o meu dedo vai ser como se fosse o ferrolho. Certo? Eu vou fazer pra vocês verem lá embaixo. Após os disparos. E... Eu gostei. Né? Eu gostei. Ó, os detalhes. Ficou menor um pouco do que o guarda-mão. Você tá acionando aqui. Aí você pode vir pra cá e fazer só isso, ó. Salles Armeiro. Vou já fazer o disparo com ele e mostrar aos senhores. O que é? Já? Obrigado.